Atenção, gravando. Salve, salve você, amigos do PES, aqui estamos mais uma vez. Mauro, conta pra gente o que está tendo de diferente nesse PES 2014. Este ano eu estou dizendo nomes de clubes e nomes de atletas, o que até então não existia. Então nos transporta cada vez mais para dentro do campo, no caso, para dentro da cabine do estádio. Então é um negócio legal e também um desafio, que você mantém o mesmo padrão, você diz o nome e depois você grava em outro dia, ou está gravado desde 2010, a base do teu comentário. Você, a partir de um roteiro pré-estabelecido, que eu não posso fugir muito, você dá a sua cara para o jogo que você não está vendo. Então é um grande desafio. É um negócio coisa de maluco, como o Silvio Luiz é muito mais maluco que eu, eu sou um pouquinho de economia, ainda mais maluco de nos contratar há tanto tempo, fica essa coisa de maluco, mas também fica esse sucesso graças a toda essa estrutura. Estamos aonde hoje, Cabine dos Alventos? Olha, meu mestre Silvio Luiz, estamos aqui na cabine de transmissão. Do 13 para o 14, o que você está utilizando de diferente agora? A palavra de ordem do 2014 é tentar chegar ao máximo à realidade, inclusive determinada pela própria Konami. Estamos com microfonação, microfonação especial. É o mesmo microfone que o narrador e o comentarista utilizam dentro do estádio de futebol. Existe a locução, a narração, off-tub, que, para quem não sabe, é quando o narrador e o comentarista não estão no estádio, estão dentro de um estúdio, da emissora que está transmitindo, e existe aquele fundo que é a torcida, que é uma torcida gravada. Nós também temos e entregamos para os profissionais, Silvio e Mauro, esse som de torcida, de galera, por quê? Porque propicia, ajuda ao profissional a melhor execução do trabalho. Até eu que não jogo nada no PES e lá dentro, eu ficaria emocionado se eu visse esse tema. Ainda bem que não é uma vumuzela, mas vamos ao jogo. Como é que está sendo trabalhar com o Mauro Bet de novo? Eu já estou acostumado, né, meu? Quatro anos já parece marido e mulher já, quatro anos juntos, pô. Casamento, né? É, só que ele dorme encostado na parede e ficamos conversando, então, durante a noite. O que é que eu vou dizer lá em casa, hein, malandro? E a novidade é que o Mauro agora vai conversar comigo. E os seus bordões? Vai continuar os seus bordões? Vai ter novos bordões? Novos? Talvez tenham mais uns dois ou três, e os velhos continuam. Compre o jogo que vocês vão ver, que talvez deva ter dois ou três bordões novos aí. Olho no lance! Eu te amo, Silvio. Eu também. Tchau! Tchau! É isso aí, pessoal. Acabaram as filmagens hoje por aqui. PES 2014 saindo do forno daqui a pouquinho aí pra vocês. Fiquem ligados e até a próxima. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto